Eu fui gravadora e o dia que eu encontrei com o Zezé, o Zezé pegou e falou no telefone. Seis meses depois eu tava gravando. Vamos cantar a música que você não tava falando então? Qual que era? Conta pra ela? É. Canta um pedacinho aí, que o refrão é muito alto. Agora ela tá ruim. Olha o som maior. Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é certo E até dar um fim na minha vida Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Conta 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 pra ela